Música Prazer, Hungria, Hip Hop A vida é muito bela, dá pra curtir a pampa Se nunca entrou, demorou entrar na dança Mas o que acontece é realidade Com uma nota de cem eu pego até mulher do padre Todo mundo cresce o olho, os mano, as mina Se quer pegar mulher, o perfume é gasolina Avisa pros parceiros, tô vazando, já tô indo daqui Cinco minutos, eu tô no poço do Flamengo As danada vem que vem, só no gingado, rebolando Tá sorrindo pra mim, eu puxo o papo e vou beijando Os boy que fica louco, sente o batidão, os pesos Tô junto com os parceiro e parceria, não tem preço Só usar o 19, se destaca na madruga Vai que joga grave, hoje ninguém me segura O baile é de todo mundo, não sou eu que mando Não sou a favor de briga, mas se tem é mano a mano O prego é desfile, chego só no sapatinho Pergunta se é bomba, eu falo que é todinho Mediu-se com o corpo panchado, é foda Fazer o que? Se anabolizante é moda Na pista só o bonde, os comédia que se cuide Se tá incomodado, incomodados que se mude Já tem um tempinho que eu não mando mais a peste Tem carro, tem status, tem fama, tem mulher Tem loira, morena, a ruiva, o esquema O carro tem fumeiro, estilo escuro do cinema O carro tem fumeiro, estilo escuro do cinema O carro tem fumeiro, estilo escuro do cinema O carro tem fumeiro, estilo escuro do cinema